Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela, que diz assim. Boa tarde, André. Estou namorando há mais de cinco anos, mas encontrei um amor de adolescência. Ele pegou o meu WhatsApp e começamos a conversar. Olha, senti umas borboletas no estômago. Pode ser carência? Não, bem, é tesão mesmo. É, não é borboleta no estômago não, bem. É a passarinha que está batendo. Não é a borboleta no estômago não. Ih, bem, olha, ele pegou o meu WhatsApp, começamos a conversar. Então, é que a gente dá vazão para que as coisas entrem e causem confusão na nossa vida. Porque se for assim, né, tipo, ah, eu estou namorando. Então, gente, para que eu vou dar meu WhatsApp para o rapaz lá, que foi meu crushzinho da adolescência? Não tem porquê. Ah, é chato. Não, chato nada. Não é nada chato. A pessoa pergunta, ah, me dá seu WhatsApp. Ah, querido, não vou dar porque eu estou namorando e tal. Ih, depois me dá uma confusão com o meu namorado. Ah, espero que você entenda, né? Pronto, bem. Acabou. É por isso que eu falo. Tem determinadas coisas que a gente dá uma cutucada na onça com a varinha super curta, né, bem? Um palitinho de dente. Oncinha. Oncinha. E tô lá, bem. Dô uns umas pinicadas nela ainda com o palito. É óbvio, bem. Vai dar merda. Vai dar merda. Cadê a musiquinha do Titanic lá, a flautinha? Tu, 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 tu. Vai dar merda. E outra, meu bem. Às vezes, a gente ficou introjetivo. Amor de adolescência, ele é um negócio por causa disso. Porque naquela época, pega a cabeça de adolescente. O que que você... Ah, bem, castelo de areia. Ai, nossa. A pessoa encosta o dedinho na gente e tá... Ah, não foi isso não, tô... Hã? A pessoa, ai, já tá, nossa, meu Deus, como eu amo. Ai, tudo, que delícia. Ai, arrepiou tudo. Pega, então, a cabeça de adolescente. Então, a gente cria aquelas coisas, meu Deus, e fica, e vem, e sobe, e desce. Aí, passa. Agora, depois de um tempo, eu reencontro. Aí, a gente começa. Então, assim, ó. O cérebro, ele volta. Ele volta, parece que eu quero resgatar aquilo. E eu não percebo que, escuta, hoje eu sou outra pessoa. Aquilo que eu senti hoje, talvez não tenha nada a ver. Nada a ver. Não tem como eu resgatar aquilo. Porque aquela pessoa lá já não existe mais. A não ser que eu não tenha crescido emocionalmente. Porque tem gente que vai continuar, né, bem? Um eterno adolescente. Emocionalmente falando. Às vezes a pessoa profissionalmente, é um super profissional, maduro profissionalmente, tá? E eu já atendi gente assim. Super madura profissionalmente. Mas emocionalmente, nossa, bem, um desastre. Um desastre. Adolescente emocional. Então, a não ser que seja isso. Eu continuei, né, com aquele, com aquela mentalidade da adolescência. Então, ok. Talvez até dê certo, então. Talvez realmente seja uma explosão. Mas ele tem que estar nessa vibe também. Ele também tem que estar naquele momento ainda. Agora, quando as pessoas já... Eu não sou aquela pessoa, não tenho... Aquelas coisas que eu tinha na adolescência, não existe mais. Então, eu vou estar idealizando uma coisa que eu já vivi. Eu vou estar idealizando aquilo lá. E a hora que eu chegar no vamos ver, é outra coisa. Porque a minha cabeça hoje é outra. Ele é outro. Apesar de estarmos conversando. Então, olha, depende de quanto... Se faz cinco anos que você namora, então... Então, né, no mínimo, cinco anos que isso aconteceu. É o mínimo. Então, em cinco anos, tanta coisa muda, tanta coisa... A gente tem que ficar esperto. Tem determinadas coisas que não valem a pena. E caso chegue mesmo. Ah, eu quero porque eu quero porque eu quero. Então, que tenhamos a hombridade de, pelo menos, então, finalizarmos o nosso namoro. Tem determinadas coisas que... Então, deixa eu finalizar meu namoro. Fazer as coisas certinho, né? É a melhor coisa. Porque o que acontece, sabe o que é? Que eu vejo? Seja homem, mulher, gay, hétero, que acaba fazendo. Eu encontro alguém, que pode ser do meu passado, ou pode ser alguém novo, que... Alguém começou a trabalhar na minha empresa, não sei o quê. Ah, eu acho interessante, não sei o quê. Eu dou margem pra que... Entende? Eu dou vazão pra que isso aconteça, pra que a pessoa comece a conversar comigo. Eu dou vazão pra aquelas borboletas que estão batendo lá nas partes baixas. Bem, não é no estômago, não. Eu dou vazão pra isso. Aí, eu me aventuro com a pessoa. Continuo namorando. Me aventuro com a pessoa. Aí, de duas, uma. Não deu certo, eu continuo o meu namoro bem e finjo que isso aqui não aconteceu. E meu namorado ou minha namorada, bem, nem sabe que tomou chifre. Então, acontece isso. O barco afundou lá, eu vi que... Ai, nossa, que nada a ver do que eu imaginava e tal. E pum. Então, assim, ó. É uma atitude covarde se a gente parar pra pensar. Por que é uma atitude covarde? Porque se o barco afundou, eu continuo aqui. Agora, se eu fui lá, comecei essa aventura, dei vazão pra tudo isso. Aí, eu fui lá, comecei, não sei o que. Ai, aí a coisa engrenou. Aí, deu certo. Aí, eu começo um namoro em paralelo. Eu começo um namoro em paralelo. Aí, a hora que a coisa fluiu mesmo aqui, eu venho aqui e termino. Venho aqui, termino e tal. Pra depois ainda a pessoa, além de se surpreender com o término, depois, dois dias depois, se surpreende já com declarações na rede social. Quer dizer, a pessoa, ela fala, gente, não é possível. Não é possível. Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? Eu acho que é uma covardia esse tipo de coisa, assim. É bem covardia mesmo. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto